Você joga CSGO e tem vontade de ter muitas skins? Então venha conhecer o Keydrop, o maior e melhor site de skins CSGO. Lá você pode abrir caixas com um valor muito mais baixo e garantir sua primeira faquinha no CS. Além disso, mensalmente eu sorteio facas e skins pra quem depositar com o cupom CSR e preencher o formulário da descrição. Então deposite agora mesmo com o cupom CSR e deixe seu inventário do CSGO muito mais completo. Eu vou falar sobre meus one-taps. Vamo que vamo galera, mais uma partidinha. Mirage novamente em busca da patente, faltam algumas partidas, acho que 5 vitórias. Deixe seu like aí e vamo que vamo. Salve PMS. Embora de caixas O que é? O que é? O que é um google? 2 liga 2 liga 2 liga O que é meu canal? Você tem um CT 1. O que é um gator? O que é um google? O que é esse? Você até não conta de mira Ah, eu tava no burst e nem vi Contei default, sim, sim, pra ele Não, vacilei também Ah, eu tô pegando brancos 札 91 E aí Não tinha nada, não tinha nada clearado, só tinha a palácia CT CT, o dia Smocado Peguei um B Não dá, Lu, fecha aí Faz um barulho bem, bota o rock, mano, ou desce rato Vou jogar a palácia agora Vou pegar a rotação, vou pegar a rotação Ah, é minha Pode plantar, beleza, beleza Não, ainda tá de boa aqui Joga comigo aqui, daqui a pouco a gente abre junto Cola aqui comigo 1, 2, 3 e... Bora Tá pra nós, né, de boa, joga um de cada vez Tá de boa É, 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 vai cair, liga agora Joga no click só Fecha bem, é isso E aí vai Morreu Vamos passar L Vem L, vem L, galera Vem B Lá não tem nível Daqui a pouco eu bango o mercado, NL Dominar já Não, não vai repor, já acabou A loja tá fechada Todas as facas foram retiradas Tomou de revisgueio Tomou de revisgueio também Mais um aqui Mais um aqui, será Olha, 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 olha Pega o pombo Moscou ainda Morreu Era no meio mesmo Agora sim Você morreu do L, GD? Ou rato Aqui, Moscou Ah, tá Vamos esperar acabar A gente vai passar de novo A TV voltou Voltou tudo Rato Tchau 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 Nossa, achei que tivesse passado Sai direto, galera Tem janela já? Posso ir? Boa liga Esses colegas vão reclamar que nós podemos ajudar em um momento Nada a meio Nada a meio Faz a janela aqui, merda, eu vou colar pra B já Flash B Nada a meio Fake, ah não, é aqui mesmo Passou, pulou Que diabo O tapete voltou, o tapete voltou O tapete voltou Acabou a minha bala Ele não toma tiro esse moleque Em cima, em cima Só abre Nelly, de lado pro C Abre agora também, abre o GD de lado Impossível acertar ele, só desiste, mano Falei, meia Falei, meia Falei, meia RENADE OUT Falei, na esquerda Mais um Mais um Não tem um Falei, meia Falei, venitou Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Uuuu Ficou vendo Botou bem que caverna Me smokeu a janela, cuidado Passagem L Indo pra B com ele Vou mirar L município, fica pulando ai Rame Vamos ver ele não? Vou desmalcar a ligação Brincadeira Foi força a BLA, hein? De início. Eita, lasqueira. Fábio, eu vou botar a gota. Descarte meio. Descarte meio. Toca comigo, GD. Esse round de janela? Miado. Caraca, mano. No décimo segundo round, galera. Será que vai voltar? Falam que quando acontece isso não volta, né? Nossa, não é possível. É, isso aí. GG. Vitória de 12 rounds. Não vai voltar. Ah, não é possível, cara. Não, não é a nossa internet. É de todo mundo. Servidor do CS, tá zoado. Que triste, galera. É isso aí. Mais uma vitória na Mireia. Não vai contar como vitória, infelizmente. Mas é isso aí. Galera, um beijo. Vamos ver o que está acontecendo. E a GG Easy abraça, o moleque sai no pinote. Esses bonecos sem braço na posição de pote. MNR é pigode, CSR até pigode. Maluca, é patente alta e nem precisa de bigode. Então streifa, banga, ruxa, mata. Puxa uma de gol e dá um giro na lá.